Olha o motivo de ter demorado um tempo pra eu voltar aqui e falar desse quartinho lindo. O Vini nasceu em março, dia 12, né Vini? Olha pra câmera! Então por isso que a gente atrasou aqui o vídeo, mas bora, eu vou mostrar pra vocês. Pra recapitular um pouquinho aqui pra vocês, este quarto que eu vou fazer o tour hoje, ele é de uma série de vídeos que eu já fiz logo no começo do canal. Então eu vou deixar aqui um card e na descrição do vídeo, pra quem ainda não assistiu, volta que tem três episódios. Dos quartinhos dos filhos da Mari. A Mari tem três filhos e a gente reformou dois quartos, tá? Então, como vocês viram, o Vini nasceu e por isso deu essa pausa grande aí pro próximo vídeo. Certo? Então, vamos lá que eu vou começar o tour pelo quartinho do Vini. Sejam bem-vindos ao quartinho do Vini. Então vamos lá mostrar pra vocês cada cantinho desse quarto que foi pensado com tanto amor e carinho. Aqui então é a entrada, né? Uma porta-balcão que vai pra área gourmet. Esse daqui é o banheiro. E aqui logo de decoração foi feita aqui essa caixinha, né? É um avião com esse urso aviador. Olha que graça! Aqui a gente tem aquela poltrona que nós reformamos, lembram? Então a gente trocou o tecido. Aqui ficou um apoio, duas mesinhas, compondo uma maior e uma menor. Pra auxiliar na hora da amamentação, né? Colocar um celular, colocar uma mamadeira, um copo de água, enfim. E aqui tem umas decoraçõezinhas de volta ao mundo. Esse papel de parede, ele é maravilhoso. A gente colocou na parede inteira. Esse berço nós reformamos, né? Lembram que ele era laranja. Então a gente pintou de cinza. Aqui dentro ficou tudo num pãozinho de branco mesmo. O mosqueteiro, né? O do céu vindo do teto. Pra conseguir fazer todo esse fechamento aqui. Além de decorativo. Ó a nossa árvore iluminada, gente! Olha que linda! Ela compõe muito bem aqui toda a decoração desse quartinho. Pra compor com papel de parede, eu fiz essa brincadeira aqui do verde e pintando o teto também de verde. Olha que ideia legal! Dá uma sensação de amplitude pro quarto. Fica bem bacana! Aqui nesse cantinho a gente refez, né? Um móvel com um tom de madeira e o branco. Aqui tem as coisinhas de apoio. Esse armário a gente ia envelopar ele na mesma tonda da madeira. Mas no fim a Mari vai ter que mandar fazer outro. Ela vai trocar. E daí por isso vai ficar por enquanto esse preto mesmo. E aqui tem esses ursinhos. Ela não gosta daquelas coisas, os porta-fralda e tal. Então aqui ficou apenas decorativo. Ela prefere tudo dentro das gavetas. E claro, não podemos esquecer do tapete. Que ele pega todo o espaço aqui da área da circulação, né? De em volta do berço. Que acaba ficando super aconchegante e confortável pra mamãe aí amamentar. Pega o filhinho. E é isso, gente! Gente, eu amei o resultado. Ainda tá faltando ela colocar uma prateleira ali em cima. Que a gente tinha pensado também pra colocar mais algumas decorações. Mas eu achei que assim já está perfeito. Vocês gostaram? Valeu a pena esperar aí. E eu vou ficando por aqui. E esse foi o tour pelo quartinho do Vini. Episódio 4 da série da reforma dos quartinhos dos filhos da Mari. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto com o quartinho do Léo e do Lipe.